E aí galera, tente matar esta charada, talvez isso acontece no dia a dia com você e você bem presta atenção. Quando chegou certa vez, o homem chegou perto de um sábio e começou a fazer algumas perguntas para ele. E uma das demais perguntas que ele faz para o sábio é o seguinte, o que posso fazer para ser feliz? Ele diz, olha, é uma pergunta simples, eu sempre carrego a aprendizagem de criança, ele diz, mas qual é o sábio? Ele diz, olha, nunca discuta com pessoas idiotas. O cara já virou no homem e o sábio diz, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com o segredo, não discute com pessoas idiotas. Ele diz, você tem razão, é isso aí meu amado, Deus abençoe. É por causa disso que Deus colocou na gente uma boca e dois ouvidos. Fale menos e escuta mais. Deus abençoe. PR. Daniel Nunes. Se gostar, dê o seu like, compartilhe, comente. E não esqueça de inscrever no nosso canal, PR. Daniel Nunes.